Uma noite de amor Não queria engravidar Tenho só 16 Só queria aproveitar Esqueci a camisinha E o espermicida Agora engravidei Eu engravidei Eu engravidei Eu engravidei Esperando um baby Tô ligado que é o golpe da barriga Eu não nasci ontem sua rapariga Achei bem estranho Esqueci a proteção Agora eu vou ter que pagar a pensão Mamãe tá preocupada com o que eu vou fazer Quando esse bebê nasce Não temos lugar nem pra morar E a facu eu vou ter que trancar pra te sustentar Eu arranjei um emprego ali na banca do tio Pedro Agora reze pra esse filho ser meu Porque se não for você se for Você me usou Me engravidou E destruiu os meus sonhos Me convenceu Que era melhor Fazer sim a proteção Uma noite de amor Não queria engravidar Tenho só 16 Só queria aproveitar Esqueci a camisinha E um estermicida Agora engravidei Eu engravidei Eu engravidei Eu engravidei Esperando um baby There is a condom Oh yeah For a preservation Oh yeah Buru what is Buru what is For a self-sex For a self-sex I pray I pray Every day for our baby Your baby We side Hoodie 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 Again Hoodie 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 C-O-N-D-O-M For a self-sex For a self-sex Keep in mind Keep in mind Stick slowly With condos Você me usou Me engravidou E destruiu os meus sonhos Me convenceu Que era melhor Fazer sim a proteção Uma noite de amor Uma noite de amor Não queria engravidar Tenho só dezesseis Só queria aproveitar Esqueci a camisinha E o extermicida Agora engravidei Eu engravidei Eu engravidei Eu engravidei Esperando em mim Sim Quem me usou Engravidou E destruiu Os meus sonhos Agora você vai ter que pagar E da criança Vai cuidar E E E Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma